A Fundação Escola Portuguesa de Macau recebeu cerca de 100 milhões de dólares de Hong Kong da Sociedade de Jogos de Macau. A ATFBM defende a atribuição de casas aos funcionários públicos de primeira linha. Novos táxis verdes já estão no território à espera de todos. A Fundação Escola Portuguesa de Macau recebeu cerca de 100 milhões de dólares de Hong Kong da Sociedade de Jogos de Macau desde 2004 até agora. Isso mesmo confirmou a ATDM o administrador da Fundação Luís Salles Marques. O administrador afirma que se trata de um adentramento que pode ser devolvido e nega que a SJM tenha doado qualquer montante à Fundação. A notícia fez manchete no jornal Ponto Final de hoje. O jornal foi aos relatórios de contas da Sociedade de Jogos de Macau e concluiu que desde 2004 a Fundação Escola Portuguesa de Macau recebeu um total de 524 milhões de dólares de Hong Kong, da SJM, ao abrigo de um acordo para a construção de uma nova escola na Taipa. O administrador da Fundação nega que a entidade tenha recebido esse valor. É falso. Nunca se pôs sequer... Esses números nunca estiveram sequer em questão, completamente fora daquilo que alguma vez pudesse ter sido até conversado. Luís Salles Marques nega também que a Fundação tenha recebido qualquer donativo da Sociedade de Jogos. Não há nenhuma doação. Portanto, o que pode ter havido é alguns adiantamentos, mas os adiantamentos, à partida, quando as coisas não se concretizam, também podem ser devolvidos. Mas, afinal, qual foi o montante que a Fundação recebeu da SJM desde 2004? Só foi feito uma vez uma entrega. Quanto? Um montante que entre no total, incluindo, enfim, dinheiros para ser elaborado um projeto, mais ou menos foi feito um adiantamento, talvez uns 60 milhões ou qualquer coisa parecida a isso. O montante foi entregue à Fundação Escola Portuguesa ao abrigo de um acordo de 2004 para a construção de uma nova escola na Taipa, o que nunca chegou a ser concretizado. Esse montante está depositado, é um montante que a escola deve a SJM. A escola não, desculpa, a Fundação deve a SJM. Portanto, não é uma doação, de maneira nenhuma, deve a SJM. Fora isso, nunca me houve mais nada. A TDM contactou a Sociedade de Jogos de Macau para confirmar um montante entregue à Fundação em existência ou não de um donativo. Mas, até à hora de fecho desta reportagem, não recebemos qualquer resposta. A possibilidade da escola ser transferida para o antigo Hotel Estoril continua em aberto, afirma Salles Marques, administrador da Fundação Escola Portuguesa. Aquele administrador afirma que o espaço é bom, mas para mudar terá de ser para melhor. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas foi esta manhã à Escola Portuguesa e esteve reunido com representantes do estabelecimento de ensino. De acordo com José Cesário, foram discutidos aspectos pedagógicos da escola, mas o dossiê transferência de instalações não foi colocado em cima da mesa. O Ministério competente para tratar disso é o Ministério da Educação, a seu tempo, o seu Ministro da Educação, e falará sobre isso. Ele leva informações, naturalmente, sobre as quais trocará impressões, quer com o meu Ministro, quer com o seu Ministro da Educação, e depois, oportunamente, ele transmitirá aquilo, as conclusões a que chegaram. Há muito que se fala da mudança da escola portuguesa para outro local, foram avançadas várias alternativas na Taipa, e ultimamente fala-se do espaço do antigo Hotel Estoril em Macau. Na SJM, que era o local onde está atualmente a escola, existe um estudo prévio sobre o espaço do Hotel Estoril, mas Sales Marques reitera que para mudar tem de ser para melhor. O espaço é bom. Eu sempre disse e mantenho, o espaço é bom. O projeto, o estudo prévio de utilização, também tem características muito boas, mas não é ainda suficiente, quer dizer, é preciso aprofundar mais essa questão. A mudança de instalações não é uma prioridade para a Fundação Escola Portuguesa? Não, não é uma prioridade. Estas instalações servem? Estas instalações têm servido, são boas, portanto, por isso, ainda mais uma razão de se mudar, só se for para melhor. Desde o ano letivo de 2010-2011, que a Fundação Oriente deixou de financiar o estabelecimento de ensino, desde então, um montante de mais de 8 milhões de patacas anuais é garantido pela Fundação Macau. O Governo da Rayem é agora o maior financiador da escola portuguesa, com 51% da fatia de orçamento, o Ministério da Educação de Portugal contribui com 49% do montante. O Governo de Portugal não deveria reforçar o financiamento a uma escola onde se ensina português? Minha senhora, essa é uma questão que é da competência do Ministério da Educação, mas repito o que lhe disse há pouco. A orientação geral dada pelo Ministério das Finanças até 2015 vai no sentido de uma redução dos orçamentos de todos os serviços de mais 10%. Sales Max afirma que o projeto, a longo prazo, da escola portuguesa está dependente das questões de financiamento, mas deixa uma garantia. A escola continuará a funcionar baseada neste, no fundo, nestes princípios de que é uma escola importante para Macau e, portanto, continuará a ser, porque é importante Macau e também é importante do ponto de vista da defesa da língua e da cultura portuguesa e da sua manutenção na RAIEM, ela vai continuar a ser apoiada pelo Ministério da Educação de Portugal e pelo Governo da RAIEM.